Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o terceiro vídeo da série Looks Monocromáticos. Como vocês podem ver, né, meu cabelo tá laranja, então esperamos muito que saia a cor do meu cabelo hoje no nosso look, né? Se você não sabe o que é essa série, é o seguinte. Eu tenho um pacotinho com o nome das cores que existem no COVID e eu tiro uma cor daqui e a cor que saiu tem que fazer o look inteiro dessa cor, ou seja, tem que ficar lá filtrando tudo dos pés à cabeça. O primeiro vídeo vai estar aqui. Eu sempre me confundo. Vai estar aqui em cima e a playlist também. Então vamos começar hoje que não tô pra brincadeira. Aí a gente abre, enfia a mão, fazendo um ASMR por enquanto e pegamos uma cor. Aí a gente fecha e joga pra lá. A cor foi rosa. Ok, quase a cor do meu cabelo, gente, mas rosa... Ah, rosa legal, gente, rosa. Esse vídeo tá sendo postado na terça. Deveria ser postado amanhã, na quarta, mas tudo bem, né, gente? Vamos lá. Rosa é a cor do dia. Fiquei animada, uma cor legal, né, gente? É uma cor divertida. Vamos lá. Escolher a nossa modelo. Pode ser essa, tanto faz. Vamos colocar o cabelinho pra cima, né, como sempre, né? Beleza, vamos lá então. Cor. Vamos vir aqui em cor e colocar rosa. Eu não quero nem isso, nem esse rosê podre aqui, gente. Não é podre, mas eu quero rosa, de verdade, real, oficial. Esse vestido horroroso ainda existe no meu guarda-roupa. Podia ter como jogar umas peças fora, né? Olha, esse negócio é legal pra gente fazer alguma coisa. Esse daqui também. E esse daqui tá desafiador, entendeu? Porque a gente só fez a mesma coisa nos dois looks. Então, tá, vamos aqui vendo o que eu tenho no geral. Vamos ver o que a gente vai ver primeiro. Vamos ver saias. Saias a gente sabe que tem essa calça de shorts. Vamos ver tudo que é parte de baixo que a gente tem pra rosa. Então nós temos isso, uma calça aqui bem rosa. Ah, essa aqui eu lembro quando comprei. Tem uma parte de cima também. Tem essa saia Star Doll. Quem lembra dessa referência, né? E essa saia é maravilhosa, porém tem esses detalhes verdes. E como é rosa, gente, eu quero fazer 100%, tá? Tem essa e tem essa aqui que é bem rosa. Tá, vai ser isso então. Vamos lá. Vamos tirar todas essas coisas aqui. A gente vai escolher agora blusas. Ih, gente. Ih, gente. Azedou agora. Eu dei esse detalhe. Olha só que podre isso. Porque como é que eles não arrumam? Você enfia a blusa por baixo da saia e ela continua, tipo, na sua perna. Gente, ninguém vai sair de casa assim, mas tudo bem, né? É o Covid, a gente não pode ficar esperando muito. Aí que tá o problema dessa saia linda e maravilhosa. A gente não tem blusas que combinem com ela. Então o que eu vou ver aqui? Vou ver moda praia e vou ver se tem alguma parte de cima que eu posso usar, né? Lembrando que são só coisas que são minhas. Então, assim, um pouco difícil. É, é, gente. Infelizmente, acho que não vai rolar usar essa saia. Não lembro bem como que eu usei ela. Parece da Ari Popstar, do LOL. Referências. Vamos ver macacão. Eu quero fugir do padrão hoje, do padrão vestido. Se nada der certo, a gente vai com essa saia mesmo. A gente tem vento. Olha, eu tenho bastante macacão. Mas o que que é isso? Ai, que bonito esse, mas tá muito podre. Esse tá bem bonito também. Nunca nem vi isso, gente. A gente descobre umas coisas fazendo esse desafio que, olha... Tá, vamos usar essa saia mesmo que eu tô decidida. É isso que eu quero da minha vida. É isso que eu escolhi, entendeu? Então, beleza. Cadê aquela blusa que eu tinha gostado, gente? Show coisa. Essa aqui. Ai, que bonito, mas esse não é rosa, gente. Quem falou? Uma jaqueta. Ai, tá tudo cortando a saia. Daí fica ruim mesmo. Nossa, eu não lembrava que eu tinha essa peça, gente. De verdade. O que que a gente quer agora? Sapato. Só sapato no momento. Essa é a opção mais óbvia. Não quero. Não quero um rosinha. Mas é o que combina, né, gente? A gente sempre tenta fazer uma coisa bonita, não uma coisa tipo... Esse aqui continua sendo bem rosa, gente. Então, vamos deixar esse daqui. Agora a gente quer joias na cor rosa. Tem bastante coisa rosa, né? Ai, aqui tem bastante coisa mesmo. Ó, tem uns brincos bonitos, umas coisas aqui. Ai, gostei desse. Estamos chique, gente. Bem chique. Um colarzão aqui. Isso me dá ideia pra outro look, mas não, né? Não é um homem. Ai, que bonito isso. Eu adoro chokers. Ficou lindo assim, na verdade. Acessórios. Esse treco aqui, óbvio que eu vou colocar isso. Maravilhoso. Ai, esse aqui é bonitinho. Ai, eu tenho essa flor. Nossa, gente. Prega demais. Não vai rolar. Tá bom, gente. Foi. Agora a gente tem que achar cabelo. Eu tô viciada nesse cabelo aqui. Tem pink. Ai, mas não é pink, pink, né? Tem aqui o next. Ai, achei magenta. Mas pra mim isso tá rosa. Ai, achei soft coral. Caraca, gente. Olha essa make aqui, rosa. Isso aqui é vermelho e rosa. Bom, vamos pôr uma rosa. Garota, esse foi o nosso look rosa. Tá uma bagunça. Não tá um look normal de na padaria, não. Entendeu? Mas tá rosa dos pés à cabeça. Cumpri meu desafio. Vamos salvar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Podem me enviar os looks monocromáticos de vocês. Os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho